Meu Amor Meu Amor És a eterna verdade, fruto do amor e da bondade, és a dor maior de uma saudade. Longe de ti não sou nada, sei que vago nas madrugadas, és a minha última morada. Meu Amor Solta os cabelos ao vento, brinque com a força do tempo, deixe os raios do sol lhe pertear. Meu Amor Solta os cabelos ao vento, brinque com a força do tempo, deixe os raios do sol lhe pertear. Toda beleza do mundo insiste em você, és só olhar nos teus olhos pra se perceber. És como uma flor solitária nos campos da vida, és a pureza da alma, alegria perdida. És a eterna verdade, fruto do amor e da bondade, és a dor maior de uma saudade. Longe de ti não sou nada, sei que vago nas madrugadas, és a minha última morada. Longe de ti não sou nada, meu amor Solta os cabelos ao vento, brinque com a força do tempo, deixe os raios do sol lhe pertear. Meu amor, meu amor Solta os cabelos ao vento, brinque com a força do tempo, deixe os raios do sol lhe pertear.